Hoje viemos acompanhar o andamento das obras de construção das futuras instalações do estádio municipal que levará o nome do saudoso Francis de Andrade. Aqui será um espaço de fortalecimento e de incentivo à prática esportiva aqui em nosso município. Esse será o primeiro estádio municipal de Itabaiana. Além do gramado, ele terá capacidade para 2 mil pessoas sentadas, arquibancada coberta e vestiários modernos. A obra segue avançando em ritmo acelerado. Prefeitura de Itabaiana, a maior cidade do interior de Sergipe.